Felipe Alves, de 22 anos, foi preso em flagrante. Segundo a polícia, ele confessou que administrava este perfil no Twitter para divulgar imagens de corpos de celebridades. Entre eles, o da cantora Marília Mendonça, além dos cantores Cristiano Araújo e Gabriel Diniz. Em uma das publicações mais atuais, Felipe Alves disse que postaria um especial dos atletas chapecoenses que morreram há sete anos e dos integrantes do grupo Mamonas Assassinas, há 27 anos. A Polícia Civil do Distrito Federal chegou ao suspeito por meio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, que deflagrou a Operação Fenrir. A ação teve como objetivo identificar administradores de perfis em redes sociais que divulgam e compartilham fotos e vídeos do corpo de personalidades, imagens obtidas ilegalmente e que são distribuídas de forma indiscriminada na internet. Um tipo de crime que pode render prisão de até três anos, além de pagamento de multa. O autor, em seu interrogatório, confessou a prática do crime e agora ele se encontra à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. O suspeito ainda ironizou o que seria a atitude de seguidores. Segundo ele, no Twitter, era chamado de monstro, mas no privado recebia pedidos de fotos. O advogado da família de Marília Mendonça ponderou em nota que a prisão foi em função da prática de armazenamento e divulgação das fotos da necropsia da Marília Mendonça. Mas ainda não se trata do responsável pela captação inicial dos arquivos sigilosos da Polícia Civil de Minas Gerais. Fato esse, que ainda está sendo objeto de investigação do Estado.